Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio e nesse vídeo aqui eu preciso contar mais algumas informações não tem nada bombástico nesse vídeo para te trazer sobre o Grêmio mas tem uma, duas, três, quatro, cinco, cinco novidades que a gente precisa falar para te deixar bem atualizado sobre o Tricolor Gente, vamos lá, a primeira é sobre Natan Fernandes ou Natan Ribeiro Fernandes atacante de 18 anos, das categorias de base do Grêmio concentrou no clássico Grenal do Profissional e fez gol no clássico Grenal do Sub-20 aliás, o Grêmio ganhou Grenal do Profissional no domingo depois o Grenal do Sub-20 e nessa quinta-feira o Grenal Feminino o Grêmio ganhou os três clássicos da semana, um negócio espetacular mas o Natan Fernandes foi destaque porque ele foi convocado pelo Renato para o Grenal principal e fez gol no Sub-20 o contrato dele com o Grêmio vai até dezembro de 2024 só que a direção viu que ele tinha contrato de base recebeu um salário menor, está agora sendo promovido ao principal o que fizeram? nesta semana mesmo, chamaram o agente para conversar e alinharam uma renovação contratual que deve estender esse vínculo por mais tempo provavelmente até dezembro de 2026, tá? essa é a tendência mas se for até 27, não vai fazer tanta diferença assim na nossa vida ele vai ganhar aumento salarial, aumenta a multa, melhora e aí o Grêmio se protege com o Natan Fernandes que está encaminhado à sua renovação é justamente para não acontecer com ele o que está acontecendo com o Cauã Kelvin que eu já trouxe aqui no canal Cauã Kelvin está indo para Portugal alguns falam Porto, outros falam Braga mas o fato é que ele está indo para o futebol português não vai renovar com o Grêmio um último detalhe aqui eu me equivoquei no vídeo passado que eu falei sobre o Natan Fernandes eu disse que ele era um meia direita um atacante pela direita que é canhoto e joga de pé trocado na verdade é o contrário eu troquei as bolas ele é pé direito que joga na esquerda e joga com o pé contrário ou seja, ele joga na ponta esquerda tem o pé direito e traz para dentro para bater não é o contrário não é canhoto e traz por meio na ponta direita entendeu? eu só troquei o lado do cara das duas vezes porque aí aqui sabe como é que é eu começo a falar rápido me embanando todo gente, bitelo recentemente eu trouxe um vídeo que fez muito sucesso até aqui no canal contando a situação do bitelo que tem um empresário que o trouxe lá atrás do Foz do Iguaçu mas que ele está disposto a mudar porque o bitelo quer trocar de agente e ele de fato está fazendo essa troca mas a grande informação anteriormente é que o bitelo estava negociando com o empresário do Douglas Costa e que ele realmente está muito amigo do Douglas Costa e estaria sendo conduzido pela parceria pela relação que os dois estavam tendo para este agente e para este empresário e isso não pegou bem na direção que estava um pouco preocupada porque o Douglas Costa hoje não é uma pessoa que o Grêmio respeita mas não é um cara que o Grêmio queria que um jogador seu tivesse influência mas enfim, o fato é que ele não foi para o agente do Douglas Costa está indo para o Michael Portela é o mesmo agente do Pedro Jeromel e de outros tantos atletas aqui no Rio Grande do Sul é um outro tipo de agente é um outro tipo de perfil e principalmente tira esta preocupação da direção de ter alguma situação associada ao Douglas Costa embora o bitelo e o Douglas ainda sejam muito amigos virou notícia nas últimas horas o fato da FIFA ter aumentado a normativa que permite os clubes que tem jogadores vindos da Ucrânia ou da Rússia para que fiquem mais um ano até metade de 2024 livres porque a guerra ainda existe lá não há como obrigar só que isso impactou diretamente no TT e já era uma situação que a gente tinha tratado aqui no canal o Grêmio quando vende o TT fica com 15% de uma valorização dele na Europa este contrato vai acabar motivo? o contrato do TT com o Shakhtar é somente até dezembro desse ano de 2023 o Grêmio ainda mantinha esses 15% mas vai acabar e a FIFA não deve indenizar ninguém nem o Shakhtar que era o detentor principal que mais perdeu grana nessa história muito menos o Grêmio que tem os 15% então esquece infelizmente não há muito o que fazer Lucas Leiva a situação do Lucas Leiva é o seguinte Lucas Leiva não tem nenhuma definição contratual com o Grêmio os advogados estão conversando da parte do atleta e da parte da diretoria gremista mas não há absolutamente nenhum destrato feito do seu contrato e não há nenhuma solução para qual vai ser a resolução contratual dele com o Grêmio parecia simples né pô o cara não pode mais jogar desvaiar um abraço assina a rescisão Grêmio não paga nada e um adeus não me pergunte por que eu estou tentando descobrir a única coisa que eu tenho é não há acerto aí eu não sei se o Grêmio paga ainda o salário do Lucas eu não sei se há necessariamente um quiprocó ou só mais complexo e por isso está demorando eu não sei então vou ser sincero a questão é Paulo Calef vice-presidente de futebol diz abertamente que ainda faltam etapas a serem cumpridas e que isso está sendo tocado pelos advogados do clube e o lado do jogador também dá a mesma versão dizendo olha tem pontos a resolver tanto isso que o Lucas que tem ótima relação com a direção não está atritado não tem nada tem ótimo trânsito todo mundo adora ele na arena mas ele está aí esperando definir isso para ver qual vai ser vai ser seu futuro se ele vira um executivo se ele vai trabalhar no Grêmio se ele tira um período sabático porque ele está bem de vida e tudo mais enfim qual vai ser o destino dele só da sequência a gente vai saber Diogo Barbosa a notícia nos últimos dias todo mundo sabe Diogo Barbosa até treinou numa das vezes no time titular do Grêmio no Amistoso Conto São José que eu já fiz vídeo aqui foi meio preocupante eu me apavorei quando eu vi o jogo treino lá dos reservas do Grêmio Diogo Barbosa foi mal na lateral esquerda e o Cuiabano de ponto esquerda mas ele só tem mais dois jogos para fazer o Grêmio sonha no dia 13 de julho quando abrir a janela em liberá-lo mas tem seis partidas daqui até o dia 13 de junho de julho quando reabra a janela e o Grêmio só pode usá-lo em duas por quê? ele tem quatro jogos pelo Grêmio e pode fazer seis se ele fizer o sétimo está impedido a saída mesmo com a janela aberta ainda se manter aquela questão da CBF então o Grêmio no máximo vai poder jogar essa situação com o Diogo Barbosa o contrato dele é até dezembro e o salário descobri exatamente me passaram no clube 450 brutos 375 líquido é o que salva para o jogador porque aí alguém vai dizer ah o Diogo Barbosa vai dizer não eu não ganho 375 de salário tinha mais uma luva alguma coisa aí mas agora já acabou 375 é meu salário e aí o Grêmio não mas é que eu pago o imposto então se o clube paga o imposto eu tenho que dar o valor correto aqui o cheio 450 que o Grêmio paga mas daí desconta governo jogador de futebol é igual a todo mundo desconta governo pá 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 sobra 375 na conta dele então 450 o problema é o Ceará que é o Diogo Barbosa mas o Ceará não tem até tem o Vina no Ceará na época lá atrás por exemplo ganhava 500 mil mas o Vina que era o grande ídolo não vão pagar por um lateral o que o Grêmio pode fazer é ou acha um clube que tenha condições de bancar isso ou numa dessas racha o prejuízo diz assim ó é 450 tu paga 250 eu pago 200 e aí fica um pouquinho mais leve pra tu ir atrás de outro jogador mas esta é a situação do Diogo Barbosa no Grêmio beleza? então tem Nathan Fernandes Pitelo TT Lucas Leiva e Diogo Barbosa 5 assuntos nenhuma bomba mas pra te deixar bem informado essa é a meta no canal aliás eu nem gosto de fazer muito esses pedidos mas eu preciso de fazer por favor se gostou do vídeo deixa teu like não gostou? faz parte da brincadeira o dislike também é do negócio aqui te inscreve no canal se tu curte tem uma galera que vê o canal e não se inscreve é importante pro YouTube ver ali pô o like por exemplo a gente não ganha nada só que quanto mais like o YouTube joga o conteúdo pra outras pessoas é tudo um robozinho e é assim que funciona e aquele velho recado que eu sempre tenho que pedir pra vocês nos finais dos vídeos porque é a maneira que eu encontrei de encerrar aqui se inscreve no canal assina a notificação deixa teu like comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos